Música 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 Ele lhe veio em frente, oi, ele veio em branco e oi em blu Ele veio com taxa e oi em batto de teatro, oi, ele pode te dar de novo Ele lhe veio, ele lhe veio, eu não sei o que eu não sei, eu não sei Ele lhe veio, ele lhe veio, eu não sei o que eu não sei Tchau, 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 tchau! O que é isso? 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 O que é isso?